Um raio atingiu um trem na cidade de São Paulo. Esse caso aconteceu na linha 9 Esmeralda, na região de Osasco. E segundo a Via Mobilidade, que administra essa linha, o raio atingiu o equipamento que faz contato entre o trem e a rede aérea. O que teria gerado também uma fumaça no aparelho de ar-condicionado. Imagina o pânico, né? Ainda segundo a operadora, os passageiros foram atendidos pelos agentes de segurança e ninguém ficou ferido. A operação da linha foi afetada, mas depois de uma hora, eles conseguiram retomar os serviços. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar em inscreva-se debaixo da sua tela e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.